O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma palestra nesta terça-feira na Universidade de Saint-Spo, o Instituto de Estudos Políticos de Paris. Em um discurso que prometia abordar a questão do Brasil no mundo de amanhã, Lula usou quase todo o tempo no palco para descrever um país que está sendo destruído. O isolamento político e diplomático do Brasil é nocivo, não só para o nosso país, mas para a comunidade das nações. O uso dizer que nossa política, participação ativa nos grandes foros globais, faz muita falta para o mundo. Diante de cerca de 400 estudantes, o ex-presidente defendeu uma reforma do sistema multilateral como o Conselho de Segurança da ONU. O mundo ainda vive a grande crise causada pela pandemia, como ocorreu depois de outras grandes crises. É necessário reconstruir as instituições internacionais sob novas bases. Não podemos continuar governado pelo sistema criado pela Segunda Guerra Mundial. Em viagem pela Europa, Lula já esteve com o futuro chefe de governo da Alemanha, Olaf Scholz, tem um encontro marcado com o presidente francês Emmanuel Macron e cogita uma reunião com o espanhol Pedro Sánchez. Segundo o ex-presidente, o objetivo é discutir o futuro de um acordo entre a América Latina e a União Europeia. Nós, na América do Sul e na América Latina, nós queremos nos desenvolver do ponto de vista industrial. Então é importante que a gente possa se industrializar para que a gente possa exportar produtos manufaturados de maior valor agregado. O discurso repleto de metáforas do futebol, interrompido por aplausos e com ares de comício eleitoral, foi mais uma etapa para cultivar a imagem internacional de Lula, que ainda não definiu se vai ser candidato à presidência em 2022. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.